Marcelo, hoje no Roblox a gente vai precisar passar por uns desafios numa esteira. Exatamente, Eduardo. A gente precisa passar pelos buracos que tem, igual essa moça passou agora. Só que tem um problema, né, Eduardo? É muito difícil. É muito difícil, gente. Pra quem não entendeu, vai vir um negócio lá daquela cortina azul que a gente precisa passar por ele. Então isso é muito difícil. O que é que esse menino... Errou. O menino errou. Nossa! E, Eduardo, você tá no time vermelho, eu tô no time azul, tá bom? Não, você tá no time amarelo. Exatamente, por isso que eu sou ruim. Esse esquilo aqui é do meu time, Marcelo. Vai, amarelo! Ganha, amarelo! Eu quero ganhar da Eduardo, pelo amor de Deus! Vai ganhar nada de mim, não! Pula, moça, pula! Meu Deus! Boa! Acho que agora sou eu. Sou eu, meu Deus! Música de tensão. Música de tensão. Jogo da memória, jogo da memória. Nossa... Aonde tava a uva? Aonde tava a uva? Aqui, 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 não sei, eu não memorizei nada! Quase tu acerta, Eduarda, quase. Eu não sabia que era um jogo da memória, gente. Gente, por que tem um esquilo dançante aqui, Eduarda? Ele é da minha equipe, tá bom? Deixa o esquilo. Nossa, isso aí é difícil, tem que passar pela boca do menino. Vai, pula! Nossa, foi comida, Eduarda, foi comida. Só que agora eu acho que sou eu. É você, Marcelo, é você? Tomara que não seja eu não... Não, não é você. Nossa, isso é difícil, Eduarda! Nossa, isso é muito difícil! Boa! Ó, o menino da amarela é bom, Fih. É, eu tô discutindo em ruim aqui, Eduarda. Tá eu e o esquilo aqui, né, esquilo? Esse esquilo tá muito... Ai, sou eu! Sou eu! Ai, meu Deus! Eu? Você não me ajuda, eu não me... Nossa, não tem como eu te ajudar. Como que eu passo nisso, gente? Eu tenho que fazer assim, né? Nossa, nossa, nossa... Deite! Não, ih! Não, não! Gente, muito difícil. O meu foi dar uma rosquinha, que gira! Não, esse é muito difícil mesmo. Eduarda, tem que ser muito bom, né? E me fala uma coisa que eu não sou. Bom, você não é. Meu Deus, sou eu e o esquilo. Agora é de dupla, Eduarda. Jesus, tá. Quê? Nossa senhora! Isabel, mergulho, tá? Que tu tem que usar. Tá. Vai. Meu Deus, meu Deus. Vai. Poxa, tu nem usou nada, Fih. Ué, eu usei sim, eu apertei, mas não foi. Mas você tem que ficar parada pra usar, né? Mas eu apertei, fiquei parada e apertei. Esse jogo está de brincadeira com a minha cara. Ô, a Eduarda é ruim. Cenas do próximo, capieta. Ai, meu Deus, sou eu, Eduarda. Eduarda, erra, erra. Tá, gente. Não, você pegou a dificuldade. Gente, esse é o mais fácil, é só sentar aqui, ó. Aqui, passamos. Passamos. O Marcelo fez plantar a bananeira. Eduarda, eu posso falar a verdade? Não era pra plantar a bananeira. Ah, você ganhou! Equipe amarela ganhou! Nossa, a gente ganhou disparada, Eduarda. Não ganhou não, eu ganhou com um ponto a mais. Só que agora, Eduarda, o legal é que a gente está na mesma equipe. Então isso quer dizer que a gente vai jogar junto agora. Sério, agora a gente está na mesma equipe? É, eu não sei se eu agradeço ou se eu fico preocupado. Estamos na mesma equipe, Eduarda! Ó, menina! Ah, muito fácil pra ela. Caraca. Olha lá, é o menino, olha lá a cabeça dele. É o cabelo de bacon. Será que o próximo é, gente? Não, não é. Não, é a vaquinha. Ela está tensa, ela está olhando. Fácil, é só pular. Esse é só pular, Eduarda. Esse é só pular. E quando você pula, você levanta o bracinho, ó. É verdade. Pula, vaca! É só pula. Vaca burra. Vaca burra. Essa vaca foi burra, viu? Gente, nunca vi uma vaca ser burra. Será que o próximo é você? Vai, Marcelo. Vai, Marcelo! Que foi ponta, me ajuda. Vai, deita, deita. É pra tu deitar. Amimi, 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 amimi. Tranquilo, com o vulcão. Marcelo, eu queria estar amimi também. Assim, ó. Perde! Ela não é do nosso time, Marcelo. Perde! Perde, perde! É só ela ficar parada, Eduarda. Ai, tomara que a próxima não seja eu. Vamos lá. A próxima pessoa é a do time amarelo. Ai, sou eu! Tá, Eduarda, eu vou te ajudar se for conta, hein? Tá bom. Nossa. Só pular. É pular. Saltar, acho que tu pode saltar. Fica na ponta pra pular. Não, não, usa o saltar. Não, como é que... Não, é isso aqui. Não, Marcelo. Demorou, Eduarda. Não, Marcelo, não demorei, não. Meu Deus, Eduardo, é muito ruim no demor. Ai, gente, eu não sou boa, não. Quando eu vim, eu falo de dupla, tomara que tu não seja a minha dupla. Ah, eu vou acessar. Olha lá. Nossa, não é de dupla. É de trio, Eduarda. As três pessoas do time vai jogar, tá? E a conta? Ah, essa é fácil, 90. É 90, né, gente? Nove vezes dez é 90. Isso. Galera tá sabendo matemática. Verdade, talvez só um sabia e todo mundo copiou. Marcelo, a equipe vermelha tá com 40 pontos. Aonde eles tiraram esse ponto aí? Não tem como, não. É mentira. Eu também não sei. Olha os quilos, olha os quilos. Vai aos quilos, olha os quilos. Cuidado, eu vim falar que os quilos são espertos, tá bom? Ah, só pular. Nossa. Mas é só pular assim, no espaço? Não, esse você pode usar, acho que, o pular de cabeça. Ok, vão usar, alguém vai usar. Olha o pular de cabeça. Olha lá, usaram, viu? Sabia, pra mim podia pular assim, ó. Tem medo. Gente, vocês viram que a minha falata nervosa, né? Ah, ó. Calma, laranja. Eu tô... Banana laranja. Banana laranja. Abacate é do meio, do meio, do meio, do meio, do meio. Não, é o do meio, não. É o do meio, é o do meio, eu tenho certeza. Eu tava olhando pra ele por último. Mas posso falar, a gente perdeu por um, Eduarda. Vamos lá, Eduarda. Os times já estão tirados e por incrível que pareça, a gente tá no mesmo time. A gente tá no mesmo time de novo, Marcelo. Meu Deus do céu. Tomara que o nosso time tenha vindo bem. Que português é esse, Eduarda? Eu errei. Agora ele tem que plantar a bananeira. Eita! Nossa! Quase que ele passa. Quase mesmo, te falar, eu fiquei preocupado. Eu já tava chorando ali com a nossa delada. Mas esse já é difícil, né? Por que que começou com um tão difícil assim? Por que, Eduarda? A cada partida que a gente joga, fica um pouco mais desafiante. Como, por exemplo... Esse... Essa... Aí, ele tem que fazer isso, ele tem que fazer isso, ele tem que saltar de cabeça. Vai, menino! Nossa, já falhou. Agora alguém da nossa equipe. Vai ser eu? Não, graças a Deus. Tô bem de boa aqui, gente. Não quero nem... Ai, Eduarda, me ajuda. O que que tu faze? Ah, o coração. O que eu faço com ele? É, tem que pular. Deixa eu ver, mergulho aqui, assim, ó. Ah, é mergulho, é mergulho. Isso, isso, mergulho. Acê! Acê! É o mergulho! Eduarda, a gente foi os únicos que pontuaram até agora. Verdade, mas será que agora é a nossa hora de brilhar? É, tomara que... Se ninguém taca água na gente, é, Eduarda. Ih, esse é fácil. Vem fácil pro ponto... Cadê o... Gente, cadê o menino que ia fazer o negócio? Eduarda, não tem... Vem fácil pra quem? Porque não tem ninguém ali. Olha a moça, olha a moça. Vamos ver se ela é boa. Perde! Perde! Fácil. Não sei o que ela tem que fazer. Ela tem que pular. Isso. Nossa. Nossa. Oxe! Que isso, gente? Isso é magia. Eduarda, não pode isso, não. Ai, meu Deus do céu. Eduarda, que Deus esteja conosco. Ai, meu Deus do céu. É só pular. É só pular com espaço. Com espaço. Não tem que brincar nada ali. Tá bom. Alinha e respira. Ai, meu Deus do céu. Pode respirar já, moça. Não, não foi. Ah, não. Não foi. Não foi. Você tem que pular antes de o negócio vir... Ah, esse troço é muito difícil. Olha lá. Pra menina. O que que vem? Tem duas opções. É só ela ficar parada. Ih, ela errou. O que que ela... O que? Hã? Eduarda, se a menina é boa. Sabe o que que ela fez? Ela usou um e depois o outro. Ela meio que combou e tirou onda com a nossa cara. Não, esse é o amarelo. É o cheiro. Ah, meu Deus. Como é difícil a vida dele. Nossa. Uau. Muito difícil a do esquilo. Se ela errar, gente, eu jogo esse esquilo fora. Eduarda, a gente pode estar rindo aqui, mas eu acho que a gente está ganhando. Não estamos ganhando, não, Marcelo. Calma. Vai, 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 menino. Essa menina é do nosso time. Vai, menina. Nossa, esse é muito difícil. Esse é... Moça. Esse é dificuldade impossível. Que Deus esteja conosco e com você também, tá bom? Por esse negócio aí. Ela nem tentou, gente. Ela nem tentou. Mas é entendível, porque está difícil mesmo. Marcelo, a gente sabe que o nosso time é ruim. Sabe, porque está nós dois nele. Vai, menino. Olha, um 789 petou. Meu Deus do céu. É só ele pular. Eduarda, na que você for jogar... Mas eu tinha que alinhar, o dele já está no meio. É, vamos lá. Moço. Oxi. Está vendo que o negócio buga, te leva lá para trás? E sendo que você acertou... Eduarda, posso falar a verdade? Eu acho que ele está um pouquinho gordinho na vida real. Não está conseguindo passar pelo buraco. Igual eu, na vida real. Nossa, isso é impossível. Vai perder todo mundo, gente. Desculpa. Que bom. Na nossa, a gente tem que ganhar pelo menos dois. Nossa. Muito fácil. Mano, se alguém perder... Gente, você não precisa... O menino se tacou. Não precisa nem plantar a bananeira, é só ficar parado. Olha lá. Ô, 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 ô! Ô, dono do Roblox, manda um desse para a gente também. É. O dono do Roblox não está querendo que a gente vença, não. Tensão no momento, tensão no lugar. É só pular. Esse aí você tem que pular com aquele de cabeça. É, com o mergulho, né? É, eu vou pular aqui, ó. É, mergulho, mergulho. Marcelo, eu apertei no mergulho. Mas a gente perdeu. Marcelo, eu apertei o botão. E o botão não foi. Eduarda, você pode até ter apertado o botão, Mas o botão não te apertou Marcelo, a gente tá na mesma equipe? Que equipe eu tô aqui, ó Tô na equipe azul Gente, queria ser eu, não Marcelo, estamos em equipes diferentes Você tá na vermelha e eu tô na azul Mas eu tô torcendo pra você e você pra mim, né? Tomara Se sua equipe estiver perdendo, eu vou gostar Que isso, gente Meu boneco, ele quis deitar Eu pensei pra pular, ele deitou Tá vendo que eu tô falando que esse jogo não está de acordo com a gente? Não, não estei Vai, astronauta com a cabeça do Roblox Menino, pelo amor de Deus Menino Perde Perde Perdeu Mano, nem tentou Pra mim, ele pode cair quando ele quiser, tá? Porque quem quer ganhar aqui sou eu Por que esse esquilo tava pulando dentro Vou pular na cabeça dele Eu acho que esse esquilo é canguru Vou ficar Nossa, ó, decora, decora, menina Esse esquilo é o quê? O canguru? Canguru que ele fica pulando Nossa, ele decorou? Decorou nada, ele foi qualquer um Decorou nada Lá vai a menina esquisita, vamos ver Nossa Essa menina aí, ela manja dos negócios, hein? Não é ela que... Não, é aquela ali, ó A loira, né? Essa loira aqui, ó Essa aqui, ela é viciada nesse jogo Deve jogar isso todo dia Ah, sou eu! Todo dia, toda noite, sou apaixonada Eduarda, gente Será que você é ruim? Marcelo, eu vou te dar um soco Ó, Eduarda, dá capô Salva, menina Menina, salva Salva isso, salva Perdeu Nossa, ela é ruim Marcelo, eu vou subir aqui porque eu tô indignada, viu? Eu vou subir aqui Quem me derrubou? Por que que vem coisa fácil pros outros Mas não vem coisa fácil pra mim? Eduarda, eu não sei E pra completar, o meu botão não funciona Eduarda, eu só tô esperando a fase em grupo ali Pra ver quem que vai ganhar, tá? Mas eu acho que já temos um ganhador A equipe vermelha Pujo a minha equipe que eu acabei de descobrir Mas que... Nossa, esse esquilo não cabe dentro desse buraco, não, gente Ah, ele cabe Calcula aí, gente Esse esquilo não entra aí, não Ah, ele cabe Não entra Pra tu ver, viu? Eu falo que esse jogo tá me roubando Existe a teoria do esquilo voador, sabia? Nossa senhora, sou eu Eduarda, me assiste aí Vê se eu tô indo bem 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 15, é o primeiro É aqui, gente É aqui, é aqui, é aqui É 15, gente Eu contei na mão O meu time é pra não Não, na hora de vir o meu Vai vir o nível impossível Presta atenção Veremos, veremos, Eduarda Fácil Cara, é só... Gente Tá bom Eu vou calcular Não é só pular, eu acho Tá vendo? Tu tá vendo? Você está vendo? Marcelo, você está vendo o que tá acontecendo aqui Essa injustiça Tô vendo, tô vendo Marcelo, mostre a sua indignação Estou muito indignado Parabéns Obrigado Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal E não se esqueça de ativar o sininho Pra não perder nenhuma notificação Viu? E ó Passa lá Meu Deus, sou eu Gente, deixa eu acabar Passa no meu canal de Roblox E ó, se você quiser assistir mais vídeos de Roblox É só clicar nesses vídeos que estão para assistir na minha tela Gente, só clicar pra assistir Aqui ó, bem do ladinho, tá gente? Só clicar Aí, Eduarda Finalmente conseguiu um Só porque eu acabei o vídeo Tchau, Eduarda Beijo Dê, dê, deixa o like Ativa o sininho Se inscreve no canal Segue a gente lá no Instagram Dê, dê, deixa o like